Quais são os principais, na opinião do senhor, os principais adversários de Bolsonaro que poderiam mexer nesse xadrez? Olha, o PT está perdendo esta história de ir para o segundo turno. O Bolsonaro está escalando, desafiando o João Dória. Se for contra o João Dória, vai ser um páreo duro. O João Dória é um adversário do Bolsonaro. E Luciano Huck. Os dois estão ali, um ou outro, é o que está se desenhando. Vamos falar um pouquinho de Dória, para a gente terminar esse papo, porque eu sei que o senhor também está acompanhando aqui também esse dia a dia. Esse dia tão marcante para a história do Senado, da Câmara, do Congresso em geral. E Dória, qual a opinião de Trindade? Olha, eu tinha a maior curiosidade para ver um empresário no governo de São Paulo, um país. São Paulo tem um PIB que dá para ser país. Se fosse país, era o oitavo país em economia do mundo, né? E ele me decepcionou, porque veja bem, um empresário com forma de bom gestor, bom administrador, e você vê que São Paulo não vai bem, é a locomotiva do país e está enfrentando dificuldades. Eu acho que quebrou aquela história de que o empresário faz tudo bem e o político faz tudo errado. Não é bem assim. O político é importante porque ele entende o povo. E deixa as partes técnicas e gestão para os técnicos e para os profissionais.